Era uma vez, há muito tempo, um acampamento cheio de ogros famintos. E certa noite, tiveram uma grande surpresa. Um McLanche Feliz. Shrek está de volta ao McDonald's com um McLanche Feliz. Divertidas surpresas do novo filme Shrek para sempre, no McLanche Feliz. Ei, quer trocar? É hora de brincar! É hora de levar o cachorro para passear! Bem, então eu acho que é hora de comer. Quer saber que horas são? McLanche Feliz com relógios dos personagens de Shrek para sempre, da DreamWorks, no McDonald's.